Olá, aqui é Ricardo Malê e nesse vídeo eu trago pra você um resumo de um webinário que eu transmiti ao vivo pelo Google Hangout com o tema como liderar pessoas difíceis. Nós vamos começar com um conceito chamado a arte de lutar sem lutar e depois no final nós vamos entrar numa sessão de perguntas e respostas que vão trazer pra você dicas práticas pra você gerenciar conflitos na empresa e também a lidar com pessoas difíceis na sua vida pessoal. Fica comigo até o final porque depois da sessão de perguntas e respostas eu tenho um convite bastante interessante pra te fazer. Então, aproveita e a gente se vê já já. Vou falar da arte de lutar sem lutar. Esse é um conceito engraçado que eu conheci num filme do Bruce Lee quem tem aí mais de 40 anos deve lembrar do Bruce Lee, né? Bruce Lee é aquele lutador de artes marciais que ficou conhecido mundialmente aí pelos filmes, né? Que fez. Depois veio a falecer, até bastante jovem, não se sabe muito bem se foi envenenamento, tem algumas teorias da conspiração. Mas o Bruce Lee, ele tem um filme que é um clássico dele chamado Operação Dragão. Na Operação Dragão, aparece uma cena lá onde tem vários lutadores num barco indo em direção a uma ilha onde vai ter um grande campeonato, lá um torneio de artes marciais e todos esses lutadores estão indo nesse barco pra esse torneio. E, dentre eles, um lutador bastante arrogante ali, né? começou assim a se mostrar pra todo mundo e ele chega próximo ao Bruce Lee e pergunta, né? Começa a fazer uns movimentos e coisa e tal, meio ameaçadores próximo ao Bruce Lee, Bruce Lee tranquilo, com aquele olhar dele. E aí, esse lutador pergunta pro Bruce Lee, qual é o seu estilo? E o Bruce Lee diz, olha, meu estilo é a arte de lutar sem lutar. Mas como assim a arte de lutar sem lutar? Eu não conheço esse estilo. Eu disse, olha, se você quiser conhecer, eu posso te mostrar. Então vamos lá. Ah, eu disse, não, aqui não, Bruce Lee fala. Nós vamos lutar lá naquela ilha, né? Lá vai ter mais espaço e a gente vai poder lutar. Então tá, vamos lá. Aí Bruce Lee desarma lá um bote, esse lutador entra no bote e Bruce Lee larga o bote no oceano, né? E deixa o cara ali à deriva, né? Deixa o cara ali gritando, esbravejando. E aí todo mundo ri muito, coisa e tal. E essa é a mensagem que ele deixa, né? Como é que ele venceu aquele embaixo? Ele lutou sem lutar, quer dizer, ele simplesmente desarmou o oponente completamente. E é um pouco disso que eu quero falar pra vocês. Como é que você consegue resolver os conflitos com as pessoas, transformando esses conflitos em soluções convergentes? Você vai usar essa arte de lutar sem lutar, que tem alguns princípios que eu vou passar pra você aqui agora. O primeiro princípio é o seguinte, você precisa se estabilizar emocionalmente, tá? Essa é a base de toda a técnica. Quando você entra no embate, você começa a se alterar emocionalmente, você transmite isso. E nós somos animais, tá? Nós somos animais. Quando o animal percebe que o outro animal, ele tá com medo, ele tá... e aí ele começa a demonstrar a sua raiva, os dois começam a se armar pro ataque. Você entra num processo de retroalimentação emocional, onde um vai querer atacar o outro e isso não acaba bem. Então a primeira coisa é o seguinte, te estabiliza, não entra no jogo, tá? Pra não demonstrar nenhum comportamento de ameaça. Que comportamentos são esses? Você alterou o tom de voz, você fez uma expressão facial mais ameaçadora, você serrou os punhos. Você começa a demonstrar, né, pela linguagem verbal e não verbal, que você tá emocionalmente afetado. O que o outro animal pensa? Opa, ele tá afetado, logo ele tá com medo, logo ele vai me atacar. E o outro já começa também a entrar num processo de defesa e de ataque e defesa ali. Então a primeira coisa, não se altera. Mais ou menos o que o Bruce Lee mostrou ali. Ficou tranquilo, não, vou te mostrar como é que é e simplesmente largou o cara. Então você não ameaça. Primeira coisa é essa. Você vai perguntar, Ricardo, como é que eu consigo fazer isso na hora da prática? Como é que eu consigo? Bom, a primeira coisa é que você tem que estar consciente dessa necessidade. Que esse é um princípio, é um requisito. Você precisa entrar no embate emocionalmente estável. Desde os meus 20 anos eu treino técnicas de yoga, por exemplo, que são técnicas respiratórias que me ajudam a me estabilizar emocionalmente. Então se eu sei que eu vou entrar no embate, se eu tô consciente que eu vou entrar no embate, eu tomo consciência da minha respiração e começo a respirar profundamente, que isso ajuda a me manter estável, pra não me alterar. Mas isso é uma técnica que eu uso, talvez você vá usar outra. E também não é um momento agora de eu ficar ensinando técnica respiratória pra você. Mas fica a dica. Segundo ponto é o seguinte. Demonstra respeito com sinceridade. Lembra que esses são os dois componentes que nós pontuamos no estilo convergente ali, na forma convergente de reação com fito. Como assim demonstrar respeito e sinceridade? Você demonstra respeito e sinceridade na forma como você faz as perguntas, na forma como você trata o outro. Você coloca o seu ponto de vista e ouve o ponto de vista do outro. Aliás, são os pontos subsequentes aqui. Como você faz respeito com sinceridade? Pergunta pra compreender. Então essa é uma forma de você demonstrar respeito pela opinião do outro. Então você tá estável emocionalmente e você começa a fazer perguntas. Quando você faz perguntas pra outra pessoa, e ela tá alterada, ela tá divergente, ou ela tá até mesmo conflitante, você começa um processo de desarme dela. Como assim de desarme? Porque a pessoa se armar num processo de conflito é porque ela entra num estado emocional do medo. Lembra que lá no início nós falamos que o medo é a causa raiz? Quando a pessoa tá no processo do medo, o cérebro dela tá processando naquela área mais instintiva, ali onde a gente tem o sistema límbico, né? O cérebro reptiliano, ali onde a pessoa tá no processo de luta e fuga. Então quando você começa a fazer perguntas, mas então me explica um pouco melhor, por que você afirma isso? Onde você viu? E você começa a fazer perguntas? Isso desarme emocional porque você leva as funções cerebrais pra outra região do cérebro, que é o neocórtex, onde funcionam as funções executivas. Então ela tem que processar dados e fatos. Ela tem que trazer informação, número, ela tem que fazer uma coisa, uma lógica, apresentar uma argumentação lógica, fato. Isso tudo tá numa outra região. Então você começa a desarmar, a pessoa começa a se acalmar, ela começa a raciocinar. Então a técnica da pergunta é muito importante. E uma vez que você entendeu o ponto de vista, então você demonstrou o seu respeito, agora você vai demonstrar a sua sinceridade, ou seja, fala o teu ponto de vista. Justificando com dados e fatos. Então agora você mostra a tua racionalidade. Agora você mostra, olha, eu ouvi o teu ponto de vista, eu acho que compreendi, eu compreendi isso, isso, isso. Eu tenho esse ponto de vista aqui, eu penso isso, isso, isso. Tá fundamentado nisso, nisso, nisso. Eu tenho aqui um receio. Tu pode até colocar os teus pontos. Eu tenho aqui, eu formulo uma hipótese de que você tá, 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 ou que essa situação tá, tá, tá. Não tenho muita certeza, mas eu queria te expor isso. Aquela sinceridade, tá, sinceridade, justificando. Você entra num processo onde as coisas tendem à resolução. E finalmente, tá, e essa aqui é a tua arma secreta, a tua arma secreta é o seguinte, você tá fazendo tudo isso, quer dizer, você tá desarmando a pessoa, você tá pedindo, fazendo perguntas, você tá tranquilo emocionalmente, você tá se justificando. Se a pessoa não muda o comportamento dela, de repente ela continua num processo emocional, que ela não consegue ser daquilo, você para e diz assim, fulano, você tem percebido, você tá percebendo que, apesar dessa situação ser uma situação difícil, pra mim também, eu tô aqui mantendo por você toda a atenção, todo o respeito que você merece, e tô demonstrando toda a minha sinceridade. Você tá percebendo isso, não tá? É, fulano, é, realmente estou percebendo isso. Então, você acha correto comigo, né? Você tá retribuindo de forma, não da mesma forma pra mim, você acha correto não estar retribuindo à mesma altura, eu percebo que você não tá respeitando o meu ponto de vista. Ou ainda, percebo que você não tá se abrindo, você não tá expondo os seus reais motivos, ou seja, você não tá sendo sincero. Então, você pede de forma clara e objetiva, olhos nos olhos, eu preciso que você, ou seja, eu estou sendo sincero, eu estou sendo respeitoso, eu gostaria muito que você retribuísse. Você acha, quando você faz uma pergunta dessa, você desarma completamente a pessoa, você acha justo comigo, apesar de eu estar te respeitando, eu sendo sincero, você acha justo comigo, não estar devolvendo na mesma moeda? Então, isso dá uma chacoalhada. Agora, se nada disso funcionar? Bem, aí nós vamos, daqui a pouco nós vamos para as perguntas e respostas, onde eu vou tratar isso. Pessoal, simples isso, é a arte de lutar, se lutar. Estabilizar as emoções como base, demonstrar respeito e sinceridade, como perguntando, demonstrar respeito, sendo sincero, justificando seu ponto de vista, com dados e fatos, e, em situações extremas, use a lei da reciprocidade, que é isso, peça, respeito e sinceridade. Eu trouxe algumas questões para vocês aqui. Olha só. Muitos dizem assim, tá, eu entendi a teoria, eu tenho que ser convergente, eu tenho que, a não ser em caso de exceção, onde eu não tenho tempo para buscar uma convergência, porque eu terei que ser mais diretivo ali, mas vou ter que determinar e, né, e dar uma, digamos, uma ordem mesmo, porque senão a casa cai. Mas tirando isso, tá, eu entendi. Mas, na hora da prática, eu não consigo mudar o meu comportamento. Eu acabo caindo naqueles meus comportamentos, ou mais conflitante, ou mais divergente, ou até mesmo concorrente, né? Eu fico ali, boto plano gordo, e não sei o que eu faço. O que eu tenho que fazer? Dois passos importantes. O primeiro passo é que você precisa rever as tuas crenças em relação a conflito. Primeiro, algumas crenças que a gente tem é o seguinte, um conflito é resolvido quando surge um vencedor. Tem que ter um vencedor mesmo? Será que o conflito tem que alguém sair vencendo, ou a melhor ideia pode sair vencendo? Tira um pouco o foco de que a tua ideia tem que sair vencedora. Isso já ajuda bastante. Não, obviamente eu não tô aqui pra fazer a minha ideia vencer, eu tô aqui pra fazer a melhor ideia vencer. Pode ser a minha, pode ser a do outro, talvez não seja nem a minha nem a do outro. Então esse é um ponto importante pra você trabalhar. Tira da cabeça isso, não é necessário, tá? O papel de líder, você não precisa se rebaixar, se resumir a isso, né? A essa mesquinharia, ah não, eu tenho que ser o cara que tem a última palavra. Nossa, eu tenho que ser extremamente pequeno. Você tá ali pra fazer o negócio funcionar, você tá ali pra fazer lucro, você tá ali pra fazer as pessoas trabalharem com o seu maior engajamento, ouça as pessoas quando possível, né? Busque ideias, principalmente com as pessoas que têm maior competência, aí você começa a se abrir para o relacionamento. Outra crença limitante é essa, que sair vencedor de um conflito é um sinal de poder. Então olha só, eu entrei numa negociação, e pá, e eu saí vencedor. Sou poderoso. Mais uma vez, a mesma coisa, mesquinho, pequeno. O que tem que sair vencedor de um conflito? O que tem que sair de um conflito é uma solução. Se tu saiu vencedor no conflito, a tua ideia prevaleceu, lembra que o outro saiu perdedor e se sentindo perdedor. Qual é que é o impacto disso ao longo prazo nesse relacionamento? Ah, mas eu não tô preocupado com relações a longo prazo. É ganha, ganha, imediatismo, então, então, ok, então tá valendo a tua divergência, tá valendo o teu conflito, tá valendo a tua forma de reger. Agora, se a gente tá falando de liderança, liderança é um processo de influência, então ele é um processo geral de longo prazo, você vai se relacionar com as pessoas, hoje, amanhã, mês que vem, às vezes uma década. O quanto vale a pena você ser esse cara, né? Que mostra o seu poder pela sua imposição de ideias. Quanto vale a pena isso pra você? É inteligente? Provavelmente não, né? Outra crença limitante é que pessoas difíceis devem ser evitadas. Uma coisa que a vida me mostrou, é que pessoas difíceis, às vezes, elas têm um comportamento, um ponto de vista complementar ao meu. Então, claro, que ninguém é obrigado a conviver com chato. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, às vezes, aquela pessoa que pensa diferente, que tem um comportamento diferente do teu, que tem um ponto de vista diferente do teu, ali tem uma oportunidade de você agregar um conhecimento que forma o ângulo de visão que você não tem. Então, nem sempre precisam ser evitados. Aprenda a entender. Por isso que vale muito aquela capacitação que eu falei pra vocês ali, o programa, que tem um módulo inteiro sobre o mapeamento de perfil, e você entender a cabeça das pessoas, saber fazer essa leitura, enfim, é muito interessante. O primeiro passo é esse, revisão de crença. O segundo passo é estabilizar as emoções, tá? Esse passo, como eu falei lá, tá no fundamento. Raiva mesmo, ansiedade, é que te coloca no estado reativo. Você tá reativo, você entra pro embate, você já entra na esgrima, você já entra na luta. Esses sentimentos nos trazem a entropia psíquica, que é um estado emocional onde a gente tá com a energia voltada pra dentro, pra tentar se preservar. E esses estados emocionais, elas dificultam nessa capacidade do entendimento da situação, de administrar as coisas fora da gente. Então, tem que estabilizar o emocional. Aprenda a fazer isso. Busque uma forma, né? Eu, como eu disse pra vocês, encontrei a mim. Eu faço respiratórios. Respiratórios me ajudam, né? Você tá com respiração profunda, tem as minhas técnicas lá. Outro ponto interessante pra estabilizar as emoções, além da respiração, é você se colocar numa posição de observador do diálogo. É como se você fosse uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. E você estivesse ali observando o comportamento da dupla. Da dupla que seria você e o outro, no caso, num embate ali. Observa. Tenta te colocar numa posição de fora. Vê a coisa de um ângulo maior pra não ficar ali naquele aguinho ali, naquela coisa ali. Que te ajuda também a sair um pouco dessa dificuldade em se observar. Outra dúvida, né? Fique à vontade pra colocar suas dúvidas, seus comentários aí, que eu vou trabalhar também. Vou ter o maior prazer em responder. Outra dúvida é a seguinte. Eu tento buscar convergência, mas o liderado continua firme, rígido na posição. O que eu faço? Eu tô tentando aí lidar com uma pessoa que ela não muda. Já falei pra você, você faz a tua parte. Você vai lá, faz as perguntas, usa todo aquele ferramental que eu falei. Te mantém estável, usa respeito, sinceridade, faz as perguntas, apresenta o teu ponto de vista. Não conseguiu, usa a lei da reciprocidade. Ou seja, olha, fulano, você tá percebendo que eu tô fazendo aqui o possível pra compreender o teu ponto de vista, mas você não tá retribuindo da mesma forma. Você acha justo comigo esse comportamento? Sinceramente, você acha que tá sendo justo comigo? Pô, isso dá uma chacoalhada. Agora, e se isso não funcionar? Essa é a questão que eu não respondi até agora aqui no webinário e esse é o momento da gente chegar nesse ponto. Se você tentou de tudo, você é um superior, você é um superior, você é líder, você tá falando com o liderado, você realmente fez a tua parte, conversou com você. Você tem ainda duas saídas, tá? Você tem duas saídas. A primeira é adiar a decisão. Fulano, eu tô percebendo que a gente não tá conseguindo chegar no consenso, você não tá entendendo, não tá aceitando o meu ponto de vista, também não tô aceitando o tempo, então eu vou fazer o seguinte, vamos deixar isso em stand-by, vamos deixar um pouquinho isso aí, vamos hoje, vamos dormir com isso aí na cabeça, amanhã a gente conversa, semana que vem a gente conversa. Quando você tem esse tempo, às vezes é melhor isso. Mas você não precisa decidir tão imediatamente. Então esse é um recurso, é um recurso muito legal. Recurso de adiar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos adiar então. Você tomar essa decisão, se você puder, pode. Agora e se não puder? Bom, se não puder adiar, você é obrigado a tomar uma decisão, como já disse, você vai usar então a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro diz, quem tem o ouro é quem faz as regras. Se você é o líder, você tem o ouro. O ouro, você tem o salário do liderado na tua mão, você contratou, você é que vai demitir, mas você fala, você fala o seguinte, tentamos aqui chegar no consenso, não chegamos, infelizmente eu tenho que tomar uma decisão e não vou poder considerar o teu ponto de vista neste momento em função disso, 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 disso. Olha, como você está sendo respeitoso, como eu preciso tomar uma decisão, não posso adiar, então eu vou tomar, obviamente, uma decisão com base naquilo que eu acredito, neste momento eu acredito neste ponto de vista aqui, não temos tempo, então eu peço a tua compreensão, mas eu vou ter que tomar uma decisão aqui, com base no meu ponto de vista e será essa. Então, regra de ouro, você é responsável, se você é responsável você tem o poder, ok? Mais uma questão, tem mais duas aqui que eu trouxe para vocês. E o liderado diz que concorda, mas depois não cumpre. Você acabou de estudar a teoria, você já viu que aquele que pensou aqui na tua frente baixa a cabeça, diz sim, sim bem, sim chefe, eu aceito, mas depois não cumpre, ela está tendo uma reação concorrente, portanto, ela está te respeitando, mas ela não está sendo sincera contigo. O que você faz? Você tem que estar mais atento, você tem que ter uma leitura mais perspicaz, mais aguçada do momento, no momento em que a pessoa está te dizendo sim, tudo bem, baixou, qualquer sinal de discordância, tu vê que a pessoa de repente ela se fechou, ela baixou uma cabeça, ela cruza uma perna e começa a balançar o pé, ela no tom de voz, ou ela te diz alguma coisa do tipo, tudo bem, vou fazer do seu jeito, afinal é você que manda, você já pronto, já captou, já entendeu, olha, ela não está confortável com a solução, está concorrente, ela está dizendo que aceita só para me respeitar, mas ela não está sendo sincera. o que você faz nesse momento? Franqueza total, fulano, eu formulo a hipótese que você não ficou confortável com essa decisão, eu realmente não quero tomar uma decisão sem poder ouvir o teu ponto de vista, sem levar em consideração esse teu ponto de vista, a tua opinião, por isso eu gostaria muito que você fosse totalmente sincero comigo em relação a isso e expusesse então a tua opinião. alguma coisa nesse sentido, ok? Então você confronta mesmo, você diz, olha, eu formulo, veja, eu formulo a hipótese, você não está acusando, tá? Não está acusando, formula a hipótese que você não ficou à vontade, quero muito ouvir a tua opinião, não quero tomar essa decisão sem te entender, fica à vontade, vai criando essa relação de confiança com as pessoas que você vai ver que aos poucos, talvez não imediatamente, mas aos poucos, elas vão se abrindo. E finalmente, a última questão que eu trouxe aqui que é bastante comum, é assim, o liderado é muito agressivo, né? Às vezes aí a esposa, às vezes é o marido lá que você vai combinar alguma coisa e vai, não, pera aí só um pouquinho, o que você faz? Quando é um liderado é mais fácil. Primeiro passo é o seguinte, você tem que se manter convergente e tranquilo, se você entrar no jogo, estragou, mantém olhos nos olhos, respiração tranquila como já ensinei, tom de voz, faça aquelas perguntinhas, fulano, tá, 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 não, a pessoa não sai daquele estado, mais uma vez, essa boa e velha é lei da reciprocidade, você diz assim, fulano, com tom de voz muito tranquilo, você pode perceber, eu tô aqui enfrentando esse assunto muito complicado, você sabe que não é confortável pra mim a gente tá falando sobre isso, mas você percebe o seguinte, eu tô te respeitando, eu tô te ouvindo, eu tô mantendo a minha calma pra te entender, tô colocando aqui meu ponto de vista de forma sincera, mas você não tá, você não tá sendo respeitoso comigo, você não tá devolvendo isso na mesma moeda, você acha justo tá se comportando assim comigo? Se a pessoa, se não caiu a ficha nesse momento da pessoa, se ela não tiver aquele baque, como já disse, que pode ser que não tenha, você, mais uma vez, tem os recursos, os dois recursos, a mesma coisa que eu falei na questão anterior, adiar a decisão, então é o seguinte, vamos adiar, vamos acalmar um pouco, vamos refletir, leva pra casa, pensa mais, eu também vou pensar, vou considerar as nossas posições, depois a gente decide, não é possível, bota ali, regra de ouro de novo, o recurso final é a regra de ouro, quem tem ouro, faz as regras, você toma a sua decisão, talvez ali, monocrática, mas resolve o problema. Bem, esse conteúdo sobre gestão de conflitos, como lidar com pessoas difíceis, é um conteúdo muito importante que faz parte da minha capacitação em liderança que você pode ter acesso na íntegra através do meu programa de treinamento e orientação online para líderes, o chamado Programa Tool. Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar pra você o link de acesso pra você conhecer a proposta desse programa. Se você realmente quiser lidar com pessoas difíceis no trabalho, atingir resultados com menos estresse, melhorar o desempenho da sua equipe, então você precisa conhecer o Programa Tool. Clica no link e a gente se vê na próxima página. Até já!